Magic Clip ou Legend? Cinco diferenças entre essas duas. E a primeira diferença está na lâmina. A Magic Clip vem equipada com uma lâmina trituradora, enquanto a Legend vem equipada com uma lâmina de alta abertura. A segunda diferença está na alavanca. Enquanto a Magic Clip vem equipada com uma alavanca tradicional, a Legend vem equipada com uma alavanca de metal e com maior abertura. E a terceira diferença está no motor. A Magic Clip vem com um motor de 5.500 RPM. Já a Legend vem com um motor de 6.000 RPM. Quarta diferença, peso. A Magic Clip pesa 290 gramas. Já a Legend pesa um pouco mais, 305 gramas. E a quinta e última diferença que eu vou listar aqui é a bateria. Enquanto a Magic Clip entrega 90 minutos, a Legend promete mais de 100 minutos de autonomia. Agora eu quero saber de você, o que você prefere? A lâmina trituradora da Magic Clip ou a lâmina de alta abertura da Legend? Comenta aqui embaixo para mim. E se você não me segue por aqui, por favor, clica no botão seguir para mais vídeos. Até a próxima!